Certo, vamos passar agora, vamos falar sobre a nota de rodapé. Primeiro, o que é nota de rodapé? Deixa eu já passar aqui, por exemplo. Veja bem. A nota de rodapé é uma informação extra que você quer passar para o seu leitor. E você quer passar essa informação para o seu leitor porque ela é muito, ela é estritamente necessária para que o seu leitor entenda o que você está redigindo naquele parágrafo. Entendeu o seu raciocínio? Entretanto, você poderia perguntar, professor, mas se é importante eu vou colocar no texto. Pois é, mas algumas informações não estão diretamente relacionadas ao texto. Você pode colocá-la de fora, de uma outra forma, sem que prejudique o entendimento do texto. Pelo contrário, muitas vezes, como a questão, o que você precisa informar não se refere diretamente ao seu assunto, muitas vezes você colocar aqui no texto geral, na página, no próprio texto geral, você pode ter um problema que é desviar do assunto. Então, você vai passar um, dois, três, quatro parágrafos tentando fazer com que o leitor entenda aquela informação, sendo que se você colocar aqui embaixo, embaixo da página, com uma ou duas linhas, o cara já vai entender. O leitor já vai entender. Vamos ver aqui. Esse aqui é uma página inteira. Na verdade, eu cortei para poder caber aqui no slide. Mas essa página aqui, ela começa com esse parágrafo. O parágrafo começou na página anterior e passou para esse. Então, vejam. A produção nacional registrou elevação de 35% da área acolhida. Veja, se eu deixar só a área acolhida, vai entender que é toda a área acolhida do Brasil. Porque eu estou falando de Brasil aqui, né? É toda a área acolhida do Brasil, mas não é. Só que se eu for colocar aqui, ó, do que eu estou me referindo, eu vou ter que explicar o que eu estou me referindo. Eu vou gastar mais dois, três linhas. Talvez eu tenha um parágrafo explicando isso. Eu faço isso de forma rápida. Coloco um aqui em cima, nota de rodapé. Eu também vou ensinar vocês a fazerem isso. E quando eu coloco a nota de rodapé aqui, ela já vai aparecer lá embaixo, na página do Word. Lá embaixo é o mesmo. Já com essa linha bonitinha, com um aqui só pronto para escrever. E aí eu vou colocar, olha, que área que eu estou me referindo. A área destinada aos 13 cultivos, né? A 13 variáveis cultivadas que concentram o uso de fertilizantes no Brasil. Ou seja, eu estou me referindo à área acolhida das culturas que mais demandaram fertilizantes no Brasil. Tá? Então, algodão, soja, milho, feijão, cana de açúcar, etc. Por que eu estou falando isso? O que acontece? Nota de rodapé não é para ser usada a todo momento. É só quando tem uma informação estritamente importante e que não vale a pena colocar no corpo do texto. Tá bom? Então, não é para você sair usando nota de rodapé aí. É um caso ou outro. Tá bom? Elas devem ser digitadas dentro das margens, obviamente, né? Ficando separadas do texto por um espaço simples. É de entrelinhas a partir da margem esquerda. Então, é exatamente como está aqui. Você tem um espaçamento. Está vendo que tem um espaço aqui? Um e meio. E ela está em A da esquerda. Veja que ela não chega na borda daqui do Word, da página do Word. Ela está em A da esquerda. Tá bom? Então, vamos falar sobre as tabelas. A tabela. Ela deve possuir um título localizado na parte superior. Então, você tem a tabela aqui no meio. Tem a tabela. E na parte de cima da tabela, você coloca o título. E na parte de baixo, você coloca a sua legenda e a fonte. Tá? Exemplo de título. Tabela 1. Quantidade e demanda de carne em Cuiabá em 2015. Veja. Eu tenho também que numerar a minha tabela. Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Por longo de todo o texto. Tá bom? Então, é essa numeração que vai gerar o elemento pré-textual chamado lista de tabelas. Veja só como as coisas estão ligadas. Tem como fazer isso também pelo Word. O Word você marca aqui tabela 1 e ele já puxa direto para uma lista de tabelas lá atrás. No seu arquivo. O ponto interessante é que o termo tabela 1 tem que estar em negrito. Mas o título em si, o texto do título, não precisa estar em negrito. Não deve estar em negrito. Tá bom? A fonte. Isso é primordial. Tá? A fonte dos dados que estão contidos na tabela precisa ser informada. E ela é informada lá embaixo. Qual o tamanho? Tamanho 10. Tá? A fonte com tamanho 10. Ok? Mesmo se a fonte for você mesmo, for o resultado da pesquisa, você tem que colocar lá embaixo. Tá bom? Se não for sua, você vai colocar de quem é. Ah, IBGE. IBGE e o ano. E aí você cita lá no referencial teórico. Nas referências. Desculpa. Ah, é do FMT. O FMT cita lá nas referências. Tá bom? Pode ser necessário, muitas vezes, você explicar um determinado conteúdo da sua tabela, mas você não vai escrever um texto dentro da tabela. Então, o que você faz? Cria a legenda. Essa legenda, ela tem que estar presente entre a tabela e a fonte. Já vou mostrar um exemplo pra vocês, tá? Primordial. Você não pode simplesmente estar escrevendo e de repente joga uma tabela lá dentro do seu trabalho e continue escrevendo. Não é assim. A tabela tem que estar citada no corpo do texto. Então, por exemplo, aqui, né? Esse título. Quantidade demandada de carne em Cuiabá. Ok. Em algum momento eu falei de quantidade demandada de carne em Cuiabá. Senão, eu não ia colocar a tabela aqui. No momento que eu falei da quantidade de carne em Cuiabá, eu posso citar, olha, conforme consta na tabela 1, a quantidade demandada de carne em 2015 em Cuiabá, foi de tanto, teve um momento de tanto e eu vou analisando a tabela. Mas eu tenho que citar. Então, eu tenho no parágrafo, eu cito a tabela e imediatamente após esse parágrafo eu coloco essa tabela que eu acabei de citar. Ah, não está cadendo na folha. Você passa pra próxima, mas tem que estar próximo pra facilitar o entendimento. Tá bom? Senão, toda hora eu vou ter que ficar voltando duas, três, quatro folhas pra poder fazer análise junto com, ler a análise junto com a visualização da tabela. O que é horrível. Principalmente quando nós estamos falando de arquivo digital, né? Tem que ficar rolando o mousezinho pra cima e pra baixo pra saber, pra fazer entendimento com o conjunto da tabela com o texto. Tá bom? Outra coisa sobre tabela. Existe tabela e existe quadro. São coisas diferentes com usos diferentes. Tabela. Você vai olhar pra tabela, ela só vai ter linhas horizontais e ela não é fechada nas laterais. Tá? Geralmente nós utilizamos tabelas para dados quantitativos, mas isso não impede que também nós utilizemos para dados qualitativos. Aliás, o que vem acontecendo é exatamente isso. E o quadro? O quadro, ele tem linhas horizontais e verticais e ele é fechado nos quatro lados. Em cima, embaixo e nas duas laterais. E ele foi criado inicialmente para ser utilizado a partir de dados qualitativos, mas muitas pessoas usam com dados quantitativos. Eu estou trazendo isso para vocês não cometerem o erro que eu vejo de vez em quando na graduação de chamar um quadro de tabela. Então o cara vai, fecha tudo, passa a linha horizontal, vertical, fecha lateral, fecha tudo e coloca lá. Tabela 1. Não é tabela, é quadro. A BNT está dizendo isso. Entretanto, você já sabe a diferença, tá? O que eu vou te dizer para vocês agora é, esquece o quadro. Não use o quadro. Ninguém usa mais o quadro em economia. Pouquíssimas pessoas usam o quadro em economia. Você vai pegar artigos científicos e está usando tabela, não está usando o quadro. Tá bom? Então use quadro, desculpa, use tabela tanto para quantitativo quanto para qualitativo. Vamos ver um exemplo? Isso aqui é uma tabela que eu tirei de um trabalho antigo meu, tá? Reaproveitei aqui. Olha o título, ó. Tabela 2. Expectativas para exploração da boca iuva segundo os comerciantes. Foi uma pesquisa que eu fiz sobre boca iuva em Cuiabá. Eu estava animado a estudar essa área e depois acabei mudando. Mas cheguei a publicar um artigozinho, né, sobre isso. E aí eu fiz uma pesquisa sobre os produtores que na época vendiam a boca iuva, né? Eram poucos, eram cinco. Então você tem aqui três bancas, que são essas bancas. Eu coloco banca A, banca B e banca C para identificar quem é, né? São bancas de feira, tá? E aí eu, além disso, eu tenho a sorveteria. Você já sabe que Cuiabana já sabe qual coisa eu estou falando. E tem o restaurante, tá? E aqui eu tenho as perguntas. Então veja. Na coluna eu tenho a pergunta e aqui eu tenho cada um dos meus informantes, né? De quem apliquei o questionário. Veja a primeira pergunta aqui na primeira linha. Produto. Qual produto que a sorveteria vende? Sorvete. Qual produto que o restaurante vende? Bebida natural. A banca A vende natura. A banca B também. A banca C vende uma bebida alcoólica. Que se eu não estou errado na minha recordação, é um licor. Eu acho que só pode ser licor. Mas enfim. Olha a segunda pergunta. O que motivou a comercialização desse produto? Os dois primeiros vão dizer que é uma demanda elevada. Aliás, os quatro primeiros, né? E o C vai dizer o seguinte. Olha, eu tinha uma mudança no meu terreno. Porque se eu não me engano, esse aqui é um perante que tem sítio, né? Lá no sítio ele tem lá uma afinidade de palmeiras da docaiúva. E ali ele aproveita essa afinidade para produzir. Então produzindo licor. Terceira pergunta é assim por diante. Veja que aqui eu olho para a tabela e já estou entendendo o que se trata. É uma pesquisa, uma entrevista que foi aplicada e que estão aqui as respostas. E embaixo eu coloco a fonte. Veja. Mesmo tendo sido eu que elaborei isso aqui. Não tem dados de ninguém. São dados primários, como nós chamamos. Eu preciso dizer isso aqui embaixo. Então a fonte, quem é? Resultado da pesquisa. Ou os autores, né? Mas geralmente a gente coloca resultado da pesquisa. Outro exemplo. Tabela 3. Oferta mensal de produtos oriundos da Crocomia Culeata. Veja. Isso aqui está em latim. Porque é o nome científico de uma planta. Então em latim eu coloquei em Itália. Tá bom? Que aqui na verdade é a Bocaíba. Tá? Em Cuiabá entre 2014 e 2015. Então eu peguei a produção de cada um. Coloquei aqui. O que eu quero destacar nessa tabela aqui é o seguinte. Olha só. Está vendo o numerozinho 1 aqui? Produção total. Que produção total é essa? É anual? É mensal? É tonelada? O que que é? Está aqui embaixo. Média mensal. Tá bom? A sorveteria. Ela produziu 80. 80 o que? Mensalmente ela produziu 80. Dois asterísticos. Litros. 80 litros de que? De sorvete. 7,5 litros de que? Vamos botar na tabela anterior. De bebida natural. Deve ser um suco. Alguma coisa assim. Banca A vendeu 20 o que? Quilos. Da própria fruta. E assim por diante. Então veja que qualquer informação que eu quiser constar aqui. Mas não fica. A tabela vai ficar muito feia. Muito carregada se eu colocar na própria tabela. Eu posso colocar aqui. Algumas referências. E essas referências se transformam em legenda aqui embaixo. Ok? Outro exemplo. Já com dados mais quantitativos. Densidade estimada. Palmeira da Bocaiúva. Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. E aí nós temos a área. Em hectares. Densidade. Total de palmeiras. Quantidade de frutas. E aqui a estimação. E aqui a minha legenda. Um. Cadê um? Aqui. Só tem aqui? Só. Soma das áreas de pastagem natural e plantadas. Dois. Cadê? Também aqui. Soma das áreas de pastagem e das áreas destinadas ao sistema agroflorestal. Máximo é área total. Média é área média. Média é área municipal. E terço da área total. Fonte elaborado. Florenze 2006. O que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte. Veja aqui. Eu citei três artigos aqui. Por quê? Eu peguei esses dados. Vários dados desses artigos. Veja. Florenze eu peguei o dado 3 e o 6. Peguei esse aqui. E peguei. Cadê? Esse aqui. Pimentel eu peguei 5 e 7. 5 e 7. Então veja. Eu peguei. Eu fiz um compilado de dados. De vários artigos. Eu acho que a da Lorenza tem uma tese de doutorado. E a partir do ano eu elaborei minha própria tabela. Então veja. É uma elaboração minha. Mas eu não elaborei com dados meus. Elaborei a partir de dados de outras pessoas. Tá bom? Se você simplesmente pegou a tabela pronta de algum lugar. Você vai colocar simplesmente a fonte aqui. Lorenza 2006. Ou se os dados são somente do IBGE. Você não trabalhou eles de forma alguma. Fonte IBGE. Tá bom? Equações e fórmulas. Elas devem ser feitas de forma prioritária. Se possível. E aí eu vou ensinar vocês a mexer também. Por meio da ferramenta de equação do Word. Tá bom? Você vai respeitar a mesma fonte de tamanho. Geralmente ela vai vir em itálico ali. Pra dar um destaque. Geralmente tem uma nomenclatura matemática própria. Letras gregas. E assim por diante. Destaque. Ela deve estar destacada. Então ela vai ficar. A fórmula ou a equação. Ela vai ficar destacada. Bem centralizada no seu texto. Com o espaçamento. De uma linha. Para o parágrafo imediatamente anterior. Ou de uma linha para o parágrafo imediatamente posterior. Deve estar acompanhada de um número de identificação. Então você tem lá. Olha lá. Você tem aqui. Também de um outro artigo meu. Você tem a formuletinha aqui. E aqui você tem o número dela. E veja que eu também tenho aqui. Citá-la. Veja só. Como notado. Como observado em 1. Então em 1. Está onde? Está aqui. E veja que está imediatamente depois da citação. Tá bom? Aqui eu já vou citar uma segunda. Se eu fosse continuar o texto. Vocês veriam. Ilustrações. O que é interessante das ilustrações? Vejam só. O que nós chamamos de ilustração. Que a ABNT chama de ilustração. São desenhos. Esquemas. Fuxograma. Fotografia. Gráfico. Mapo. Organograma. Planta. Quadro. Retrato. Figura. Imagem. E por aí vai. Geralmente. Hoje em dia. Os artigos. As revistas estão pedindo o seguinte. Elas estão pedindo. Que nós. Chamemos tudo isso aqui de figura. Figura 1. Tem um gráfico. Figura 2. Um fluxograma. Figura 3. Uma foto. Tá? Tudo isso vai ser chamado de figura. Então lá na sua lista de ilustrações. Você vai ter na verdade. Várias figuras. Figura 1. Figura 2. Segura 3. Segura 1.1. Enfim. E aí vai. Tá bom? Após a sua identificação. Deve-se inserir um número de ordem. Veja. Então como vai ter uma lista de ilustração lá atrás. Você precisa inserir lá. Figura 1. E o título dela. Figura 2. Título dela. Porque o Word vai puxar depois a figura. Essa nomenclatura para a lista de figuras lá atrás. Tá bom? Então você vai ter o título. A figura. E embaixo você vai ter a ponte. Tá bom? Se você quiser inserir notas, legendas, você também pode fazer. Esse aqui também é um outro trabalho meu. Que eu fiz acho que na graduação. Se eu não me engano. Faz tempo já. Mas veja bem. Figura 3. Região de potencial influência sucrocoleira. De Nova Olímpia. Veja que aqui eu já tenho uma legenda. E aqui eu tenho. Olha. Essa é outra possibilidade. Eu tenho uma figura. Figura 3. Mas eu divido essa figura 3 em A e B. Então no texto eu vou citar. Conforme visualizado na figura 3. A. E aí eu vou estar fazendo a análise dessa figurinha aqui. Por curiosidade. Isso aqui é uma teoria antiga. Que trata da... Tenta trazer, resgatar aí a teoria da gravidade aqui para a economia. Então a ideia é a seguinte. Eu tenho um centro econômico pujante ali. Que no caso meu aqui era das usinas sucrocoleiras. Então eu tenho um centro ali. Que é a cidade que possui uma usina. E essa usina ela estaria atraindo trabalhadores. Atraindo renda. Enfim. Tudo para ela. E ao mesmo tempo ela estaria repartindo uma parte da renda para os municípios ao redor. Essa que é a teoria simplificada. Então eu tenho aqui o centro. Que é onde está toda a pujança econômica. E à medida que eu vou afastando do centro. Essa pujança econômica vai diminuindo. E aí eu vou tendo raios de influência. Quanto mais próximo do centro maior a influência. Então olha só. A medida que eu vou afastando do centro. E eu posso transformar isso em um gráfico. Que é o que eu fiz. Desculpa. Em um mapa. Que é o que eu fiz aqui. Aqui embaixo eu tenho a nomenclatura das cidades desse mapa. E aqui eu estou dizendo. Olha. Em vermelho estão os municípios cuja influência é de primeiro nível. Tá. Então esses aqui são os mais influenciados que estão em vermelho. Ok. Esse azulzinho aqui desconsidera que é só algum aviso do Word lá. E veja o que eu tenho aqui. Fonte e resultado da pesquisa. Ok. Atenção. Tabelas, ilustrações, equações e fórmulas devem ser citadas no corpo do texto. Então assim como eu falei para vocês a tabela das equações. Tudo mais. Figura, ilustração, enfim. Fórmula. Tudo tem que estar citado no texto. E como você vai citar? Dessa forma. A figura 3. Dispõe o mapa. Diz os potenciais. Enfim. Aí você descreve. Terminou o parágrafo. Já coloca. Já coloca embaixo aqui. A figura que você está se referindo. Se for uma tabela, a tabela, a segunda tabela, conforme observada a tabela. Enfim. Encaixa aqui no texto. Tabela 1, tabela 2. Equação 1, equação 2. E depois cita. Coloca a tabela, a ilustração ou a fórmula aqui embaixo. Ok. E é isso. Então, essa primeira aula é mais uma apresentação para vocês. As próximas aulas eu vou tentar abrir o Word e mostrar para vocês como que nós podemos editar tudo isso que eu falei aqui abstratamente. Como nós podemos editá-la no... Onde? No Word. Ok. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.